O Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, aprovou nesta quinta-feira, durante reunião da Câmara de Atividades Industriais, a licença que permite a instalação da fábrica da Heineken em Passos. A anuência foi concedida por sete votos favoráveis contra um voto desfavorável. Na ocasião, o colegiado também aprovou condicionantes impostas à cervejaria para iniciar a operação. O principal ponto é o alto volume de recursos hídricos que serão necessários para o funcionamento. A instalação vai demandar 475 mil litros de água por hora. Na soma total, o valor chega a 11 milhões e 400 mil litros de água em um único dia. Outro ponto de atenção dos ambientalistas diz respeito ao desmate que será feito em área de bioma Mata Atlântica para viabilizar o projeto. Na votação, o único voto contrário foi da conselheira da UNA, Fernanda Ragi, argumentando que o projeto precisa de mais discussões. A Heineken afirmou que a concessão da licença é uma etapa muito importante e positiva, não apenas para a empresa, mas para toda a cidade.